Você acha que as crianças se identificam tanto, gostam tanto do seu trabalho, porque elas se identificam com o seu tamanho ou com o nível mental das suas piadas? Obrigada, Mônica. Deus te abençoe e um ótimo Natal. E eu acho que as crianças se identificam, porque elas sabem que eu sou bem retardada e não tenho seios como elas e como você, Mônica. Invejosa. Eu tô de calcinha short. Tô de cueca. É sério.